Beleza pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo nesse canal maravilhoso que Deus tem nos abençoado e as pessoas graças a Deus têm gostado das aulas. Então nós vamos agora para a quarta parte do panorama do Novo Testamento agora, a gente fez do Antigo Testamento, está aí no canal, você pode acessar e ver, está na mesma playlist que está essa aula, nós fazemos o Antigo Testamento todinho, eu dei um apanhado geral sobre cada livro, o que acontece em cada livro e também nós falamos muito aqui sobre, que a gente não ia falar especificamente agora do período interbíblico, já que nós estamos falando da Bíblia toda, as aulas que não estão aí são as aulas de período interbíblico e o livro de Atos, porque eu disse que sobre o período interbíblico demandam uma aula só sobre o período interbíblico, que é muita coisa, são duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, a história humana, que a gente já conhece, Alexandre o Grande, essas conquistas da história que a gente aprende em sala de aula, de escola e outra é a Bíblica que está acontecendo no mesmo momento, então nós vamos estar tratando esse assunto em uma aula específica sobre isso. E também Atos, como eu disse, eu na aula anterior eu falei sobre as treze cartas de Paulo, só que as treze cartas, elas meio que são os pormenores do livro de Atos, então por isso que eu falei, não falar muito de Atos porque eu ia ser retórico em dizer toda hora, ficar citando uma carta, mas depois a gente vai fazer a história contada panorâmica, como ela é contada em Atos, numa aula específica só sobre Atos, tá bom? Porque as treze cartas aqui, ela já dá a panorâmica total do que está acontecendo e tudo, tá certo? Então a gente faz em outro momento. Nós falamos das treze cartas na última aula e agora a gente vai fazer as oito cartas gerais e o Apocalipse. Lembrando que nós estamos em panorama bíblico, então nós vamos dar um apanhado geral para vocês entenderem o que acontece em cada carta, tá certo? Então vamos para lá para o vídeo, para a gente, vamos aqui falando para vocês entenderem melhor. Vou passar aqui. Então nós temos aí, naquele mesmo estilo de cronograma da aula passada, as cartas gerais e o Apocalipse. Se não tiver dando melhor, eu vou parar em cada um aqui, vou aumentar para que nós possamos ver melhor cada coisa. Mas vamos conversar aqui com Hebreus. Hebreus, particularmente, eu acho interessante porque Hebreus vai falar de uma autoridade que tem em Jesus. Vai mostrar um personagem que ficou esquecido na história ou quem leu a Bíblia, igual eu comentei com um amigo essa semana. Eu sempre vou citar ele aqui nas aulas, que a gente conversa bastante, que é o Ramon. E ele até não sabia muito sobre a questão do Melquisedeque. Ele está recém-chegado na igreja, então já tem um tempo, mas biblicamente ainda está conhecendo bastante coisa. Então o Melquisedeque aparece no Antigo Testamento, mas passa despercebido e agora no Novo, em Hebreus, ele tem um enfoque maior para mostrar o porquê de Melquisedeque lá no Antigo Testamento. Melquisedeque no Antigo Testamento é o rei que Abrão, ou Abraão, como você queira já falar, ele dá dízimo, ele devolve o dízimo para esse rei. E esse rei, numa linguagem normal aqui da gente aqui, a gente fala que ele veio do nada e ele vai embora, assim, do nada. Mas só que uma das coisas que ele fez, que foi interessante para que ele tenha essa relevância agora no Novo Testamento, é que ele, no Antigo Testamento, ele foi o único, a única pessoa que fez uma ceia com pão e vinho. Uma representação muito grande do que Jesus fez no Novo Testamento, que foi uma ceia com pão e vinho. Então isso não aparece em local nenhum da Bíblia no Antigo Testamento, a não ser com Melquisedeque e depois com Jesus no Novo Testamento. Outra coisa interessante, e aí também a gente entra na tipologia de Cristo, né? Ele seria um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, aí aparece Jesus e faz a mesma coisa. Outra coisa é que Melquisedeque, a promessa que foi feita a Abraão, ela foi feita naquele tempo de Melquisedeque. E aí, quando você lê Hebreus agora no Novo Testamento, você vai ver Hebreus, ele falando de uma forma assim, o meu sacerdócio é segundo Melquisedeque. E aí a pergunta que vem na mente de todo mundo é, quem é Melquisedeque? Eu já te disse aqui, quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um rei que aparece lá na história de Abraão. Então, se você não leu, volta lá em Gênesis, vê essa história para você entender melhor e depois lê Hebreus, que o entendimento vai ser muito maior. E tem um dos textos de Hebreus que eu sou apaixonado, eu amo esse texto, que é Hebreus 6,19, que fala sobre a âncora da alma. Já preguei sobre isso, já falei milhões e milhões e milhões e milhões de vezes sobre isso, porque âncora da alma é você estar centrado nas coisas de Deus ao ponto de que nada vai te arrancar daquilo. Ou seja, uma âncora num barco, quando ela é jogada no fundo, ali ela trava e pode vir qualquer tempestade que o barco não sai do lugar. É mais ou menos essa ideia que é a potência desse texto. Mas tem outros milhões de textos, de versículos em Hebreus, que são excepcionais. E alguns temas que vão estar falando, como já disse aqui, a superioridade da nova relação de Cristo. Cristo é superior aos anjos, então mostra como Jesus, o Cristo, ele é superior a isso. Mostra Cristo, que é superior a Moisés, essa questão é a questão cultural, porque tanto é que os fariseus, eles acham que Jesus está blasfemando quando ele fala que o sacerdócio dele é maior que Moisés, ele fala que eu sou superior a Moisés. Então, assim, nesse exato momento aqui de Hebreus, isso vai ser trabalhado melhor. Uma carta que é a carta geral, justamente porque diz que não tem um autor, né? Só que a maioria dos teólogos, eles têm, por entendimento, que pela linguagem, pelo modo de falar, pelo como é abordado os temas, a gente sempre vai dar, sim, mesmo que sem ter um aval de nenhum órgão, nós, como leitores e pesquisadores um pouco mais da palavra, a gente sabe que parece muito que foi Paulo que escreveu essa carta, porque o modo de escrita, o modo da relação com o que se fala é muito parecido com o jeito que ele escreve as cartas dele, tá certo? Então, é quase unânime entre os teólogos que Hebreus foi escrito por Paulo, mas, enfim, ninguém sabe. A gente só consegue perceber mesmo com o modo da escrita, o modo de falar sobre cada assunto. Beleza. Então, Tiago. Tiago, o primeiro ponto de Tiago é que muitos discordam, mas na maioria dos teólogos também. Bem, nós entendemos que Tiago, e ele mesmo fala sobre isso, ele seria um irmão de Jesus, vou trazer para o lado aqui. E aí, Tiago, talvez, no Novo Testamento, é o livro que mais bate forte, assim, porque ele é um livro muito de confronto. Então, você que não gosta de confronto, não gosta disso, vai ficar muito complicado você ler. Mas vai falar, alguns pastores mais tradicionais gostam desse livro porque fala da fofoca, da língua, de você falar demais. Então, tem vários estudos que você pode tirar disso. Mas fala também de provações e tentações. Ah lá, ouvindo e colocando em prática. Então, não só ouvir, não só ir no culto e ir ali por ir. Tem que ir, ouvir e tentar praticar o máximo daquilo que você está adquirindo ali, que é a palavra. A acepção de pessoas, fé e obras. Aí, aqui, tem um embate muito bacana que a gente pode fazer uma outra aula só sobre isso. Paulo ou Tiago, quem está certo? Depois a gente faz alguma coisa nesse sentido. Mas tem vários assuntos, assim, que são bacanas de tratar, assim, entre Tiago e Paulo. E outras tantas, como eu falei, dominação de língua, dois tipos. Vamos voltar um pouquinho aqui. Para... opa! Dois tipos de sabedoria, submissão de Deus. Então, tem várias coisas. A gente vai passar para Pedro. Primeiro Pedro. O interessante de primeiro a Pedro aqui é do livro em si. Do livro escrito ou da carta, como melhor queiram aí. Já fiquei nessa bagunça da semana, da aula passada aí. De carta, livro, carta, livro, carta, livro. Beleza, teólogo. É carta. Mas, para todo mundo que eu falo aqui, é mais pessoas que não têm ainda tanto entendimento bíblico. Então, vamos colocar só como livro em si, tá? Historicamente dizendo. O livro de Pedro, de primeiro Pedro, tem uma narrativa... São cinco capítulos. E ele é o maior, né? De primeiro e segundo Pedro. Porque... O que a gente sabe é que primeiro Pedro foi um escriba. Ele foi ditando por escriba. e aí, sim, o escriba, por ter mais... Não é cultura, né? A pessoa que é mais letrada, ela sempre tem mais conteúdo. Ela sabe escrever mais coisas, preencher mais coisas. E... E o segundo Pedro, foi ele que escreveu. Então, pela questão de conteúdo, por isso que acaba que primeiro Pedro ficou maior do que segundo Pedro. Porque esse Pedro é o Pedro pescador. Tá certo? Então, ele não era tão letrado. E aí, tem essas informações aí que a gente consegue extrair e saber por que aconteceu isso. Tá bom? Outra coisa, é... É que ele vai falar muito sobre... Ali, tá escrito ali, nesse slide que você tá vendo aí, ó. Exortação à santidade, submissão à autoridade, né? Sofreu por fazer o bem. São coisas que... Sofrer por fazer o bem. São coisas que você vai conseguir reparar olhando o livro de segundo Pedro aí. Tá certo? O primeiro Pedro. E segundo Pedro, nós vamos ver também essa certeza dessa nova vocação. E é interessante pra quem é novo convertido, o primeiro Pedro é excepcional. O capítulo 1 é muito bacana pra isso. Pra você entender sobre conversão, sobre estar em comunhão com Cristo. É muito bom. Tá? É... Vamos lá pra João. João, nós temos aí é... Também o mesmo estilo, nesse mesmo significado de primeiro Pedro e segundo... Primeiro Pedro e segundo Pedro ali. Primeiro João, segundo João e terceiro João aqui, nesse caso, nós temos uma particularidade que é a seguinte. É... Ambos... Ambos seria dois, né? Os três... As suas três cartas, elas... vão ser muito pequenas. A primeira, um pouco maior. Mas, mesmo assim, pequenas demais. Então, quem quer ler Bíblia, essas cartas gerais aí, tirando um pouco hebreus, que são... que é um pouco maior, mas... a... Primeiro Pedro, segundo Pedro, primeiro João, segundo João, e terceiro João, e Judas, vão colocar essas cinco cartas, você lê assim, num tapa. porque é uma página da Bíblia, praticamente, primeiro, segundo João, e terceiro João ali, primeiro João, um pouco maior. Mas, assim, você lê muito rápido, e são conhecimentos muito grandes ali pra você. João é o João, filho de Zebedeu, tá certo? E ele traz essa... 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 identidade nele aí, tá bom? Então, é... Judas... Judas já... é... segundo... segundo informações que a gente tem aí, é que segundo... que Judas seria é... primo... ou na verdade... primo não, né? Irmão de Tiago. E esse Tiago seria Tiago irmão de Jesus. Então, logo, Judas também seria é... irmão de... de Jesus. Tá certo? Esse Judas aí não seria um Judas Iscariote. Claro que aí, é... quando foi escrito essa carta, Judas Iscariote já tinha... é... falecido, né? Que ele já tinha tentado suicídio. É... então... não é Judas Iscariote. Segundo a teologia, não sou eu, tá? Segundo a teologia, é... seria aí o Judas irmão de Jesus. E por que ele não coloca isso na carta? Sou Judas irmão de Jesus. porque no momento em que ele escreve a carta, a autoridade maior naquele momento, é... uma das autoridades, né? Que ainda tinha Pedro, mas uma das autoridades no concílio, lá de Atos, e tal, do capítulo 13, se eu não me engano, é... capítulo 13 não, capítulo 15. 13 é o primeiro... a primeira viagem de Paulo, desculpa. É... no capítulo 15 de Atos, nós vamos ver o concílio. E uma das pessoas que fala nesse concílio é Tiago, então, pra você ver, é... como Tiago, irmão de Jesus, nesse... nessa parte aí, de pós-Jesus, né? Ele tinha uma representatividade muito grande, e o peso da palavra dele era muito forte, tanto é que a própria carta, ela traz esse peso muito forte, é... de falar, assim, bem veemente, né? Então, é... por isso, Judas, quando faz alguma referência, ele sempre vai fazer referência a Tiago, é... que seria uma representação maior. E, finalmente, nós temos aqui o apocalipse. Todos temos... é... todos temos não, né? Hoje eu já não tenho mais, por entender melhor. mas, na maioria das... a maioria das pessoas tem muito medo de apocalipse e, como eu sempre digo, apocalipse é um livro de esperança, tá? É um livro que foi escrito pra isso, tá? É... foi... no... na década de 70 depois de Cristo, né? Que foi escrita, foi o... o livro de João, né? João Apóstolo que escreve, ele tem esse momento em Pátimos, que ele estava preso em Pátimos, uma ilha, a ilha de Pátimos, e ele tem esse momento com Deus e ele vê várias coisas, inclusive, é bacana pontuar aqui algumas coisas que João, quando ele tem esse momento, e ele fala de uma forma, de uma ordem que é natural pra que todos entendêssemos. E eu sempre bato nessa mesma tecla, você que gosta de pregar, você que gosta de falar em público, use termos do modo em que as pessoas elas conhecem, tá bom? Quanto mais você ficar usando muitos termos, a não ser que você vai falar pra um pessoal acadêmico, mas eu não sou muito fã de falar tão academicamente assim, eu gosto de falar pro povão, pras pessoas que querem aprender o conteúdo bíblico. João, ele fala dessa forma na carta e por isso que ele usa tantos símbolos, tantas coisas, porque ele sabia que o povo ia entender. Jesus também fez isso o tempo todo, tem um documentário aí no YouTube que eu recomendo, não faço, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada pela propaganda, mas tem um documentário em Lúmina que ele vai falar muita coisa, muitos conteúdos assim que por que Jesus usou, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, por que ele falava daquela maneira, então ele usava muitos termos do que as pessoas conheciam, tá certo? então ele vai falar para as sete igrejas de uma forma que o correio funcionava, então ele já, quando ele escreve a carta, ele manda de uma forma em que cada igreja ia receber primeiramente de uma sequência onde o correio ia passar nessa Ásia, na Ásia aí, onde essas igrejas estão situadas, essas sete igrejas, e quando ele fala, ele fala pontuando cada local, vamos colocar assim, cronologicamente onde ela vai ser lida primeiro, então quando ele escreve em Éfes, Mirna, Pérgamo, ele está falando na sequência que ela vai chegar, tá certo? Então é muito bacana isso. Vai falar o trono, o rolo e o cordeiro, olha que interessante, porque são três coisas diferentes, distintas, e que são pontos que a gente pode sentar aqui, vamos fazer uma aula só sobre Apocalipse, e talvez eu faça até uma live, porque é um assunto muito extenso, não dá, não dá numa aula eu gravar aqui, não tem giga que suporte, e a live, o bom da live é que já vai hospedada direto no YouTube, então depois a gente faz uma live só sobre Apocalipse para dar essa aula ao vivo, se você quer essa live, comenta aí, que a gente deixa nos comentários seu pedido aí, que a gente faz a live aqui só sobre Apocalipse, e bate em cada ponto desse que está aí na sua tela, tá bom? Então nós vamos falar, tem muita coisa em Apocalipse que é o conflito de Satanás, e aí a gente pode bater muito na tecla do arrebatamento, de outros assuntos que são interessantíssimos. tem o maior, a maior questão de esperança que a gente vê em Apocalipse é que João, ele mostra como é linda a Nova Jerusalém e as pessoas só se apegam, só se apegam à parte do monstro de sete cabeças e essas coisas todas, mas isso não é o centro da mensagem do Apocalipse, da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse, não é esse o intuito, então quando você lê Apocalipse, lê de uma outra forma, de um outro jeito de ver, colocando, se situando, entrando no pensamento de como João está vendo o que ele está vendo, como ele está olhando tudo aquilo, a linguagem que ele traz na carta, você vai ver que não é uma linguagem de medo, não é uma linguagem que todo mundo já pintou esse quadro para você, tá certo? Mas antes de ler Apocalipse, é muito bom você já ter lido o Antigo Testamento e principalmente ter lido o livro o livro de Daniel. Ezequiel são primordiais se você ter lido essas duas cartas e se você tiver uma Bíblia de estudo em casa, lê os pormenores antes de ler o livro. É muito importante você fazer isso, porque aí você tem a noção do porquê a pessoa escreveu aquele livro, como ela estava sentimentalmente, o que ela estava vivendo e aí a compreensão do livro da carta vai ser muito maior, tá certo? Então fica essa dica para vocês, eu vou encerrando por aqui, senão o vídeo vai ficar imenso, mas eu acho que deu para passar bastante de tudo, um pouco, tá? Isso aqui é só um panorama, então eu não entrei em nenhum detalhe assim muito, muito, específico, tá certo? Mas a gente consegue pegar muitas coisas e ficou na tela aí também para você estar copiando, anotando essas coisas que estão na tela aí, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, não esquece que eu não falei nenhuma vez no vídeo aqui, mas não esquece de curtir, ou seja, dá seu like que está aqui embaixo, esse joinha maneiro, dá esse joinha aí, compartilhe com seus amigos que agora nós temos um canal de estudo na internet, é... dá... escreve no canal, escreve no canal, tá aí, e não se esquece, não se esquece de forma alguma de se inscrever, de compartilhar, de curtir, e como eu estou gravando sempre, então ativa o sininho para que quando sair o vídeo vai receber uma notificação aí no seu celular que saiu vídeo novo e você pode conferir da onde você estiver o vídeo novo que está saindo aqui no canal, tá certo? Então um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí